Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Game. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder te receber aqui mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, audiência e apoio no trabalho que eu faço aqui. Yeah! Vencemos! Chegou finalmente o NG+, de God of War Ragnarok. Nós já fizemos uma live explicando em detalhes todas as novidades. Jogamos aí duas horas do NG+, e eu salvei esse pedacinho pra poder mostrar pra vocês, né? Quais são as novas aparências de armaduras, quais as novas armaduras, uma ou outra novidadezinha ali e tal, pra que vocês possam ver, tá? Todos os detalhes, arrisca, vocês vão encontrar no link que eu vou deixar no comentário fixado e também na descrição desse vídeo, que é o Pet Note explicando tudinho bonitinho o que vocês precisam saber, caso vocês não tenham visto a live onde eu expliquei isso passo a passo, tá? Bom, a primeira coisa que eu posso mostrar aqui pra vocês já e que eu tô super feliz, cara, e olha que brabo que fica isso, galera! Sim! Agora nós podemos utilizar aquela capa que o Kratos usa na cinemática inicial do game ali, com contra-freia ali e tal, né? E olha aí, podemos usar o jogo inteirinho! Foi a capa que adicionaram? Na verdade, não! Adicionaram um novo traje de nome Urso Negro, tá? E esse traje é o que vocês estão vendo aqui. Basicamente, é o traje inicial do jogo, com cores diferentes, escuras, né? Preto e amarelo. E com a adição da capa. Então, você pode levar pra onde você quiser agora essa capa. Conforme os desenvolvedores mesmos disseram, né? Eles falaram, pô, vocês pediram tanto e a gente adicionou e realmente pode, tá? Lembrando, não é a capa que é o atributo novo. É o traje inteiro, beleza? Não dá pra usar um outro traje com a capa, por exemplo. Deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes que vocês vão entender, ó. Aqui, tá vendo aí? Manto do Urso Negro. Eu vou tirar aqui um pouquinho a minha câmera, rapidinho, pra vocês verem com mais detalhes. Então, olha só. Mano, ficou muito foda, né? Caraca, irmão! Ficou muito lindo isso aqui, ó. Quais os atributos dela, pessoal? Ela vem com força 62, defesa 62 e recarga 21. A evasão sombria é o nome do atributo exclusivo dela. Ela aumenta a duração da invulnerabilidade quando você se desvia. E essas esquivas, no último segundo, disparam uma rajada de fragmentos. Tipo assim, quando você... Quando o inimigo... Existe, né? No game, a esquiva perfeita, né? E quando você faz a esquiva perfeita, tem até atributos, perks que você utiliza no game. Quando você fazia a esquiva perfeita, ele parava, né? O tempo, aquela coisa toda. E aqui é a mesma coisa, só que ao invés dele parar o tempo, quando você faz a esquiva perfeita, sai uns 4, 5 raios de bifrost em cima dos inimigos. Sabe quando você faz, por exemplo, aquele atributo que você põe no escudo, que você ganha da Rainha Guiná, que você deixa ele carregado, e aí você solta a bifrost nos caras? É a mesma coisa, só que automaticamente a cada esquiva perfeita que você faz, tá? Vou tirar a câmera aqui de novo. Então vamos lá. Aqui no pulso e também nas calças, o primeiro ataque corpo a corpo que você executar, depois de você fazer essa esquiva perfeita, você causa mais dano no inimigo, podendo chegar aí até mais 40% de dano, cara. Isso é absurdo, é muito legal. E só pela aparência já vale, né? Mas os atributos também não são ruins, tá, pessoal? Não são ruins. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é o próprio escudo que eu tô utilizando, galera. O escudo que eu tô utilizando é esse carinha aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Olha aí. Sim, ele tá de volta, ele tá de volta. Tira a câmera, Calil. Ó, o Asp de Espartana Plus. Olha aí, Asp de Espartana, na verdade, é o nome, que é aquele escudo que geralmente a gente ganhava quando fazia o NG+, do jogo de 2018. Agora ele foi acrescentado no NG+, e você pode encontrar ele aqui nos Irmãos Undra mesmo, quando vocês encontram eles pela primeira vez, tá? Qual é a vantagem e desvantagem desse escudo? A desvantagem é que ele tem um tempo menor pra você poder aparar, tá? Então, quando você for fazer o apari, você tem... o parry, né? Você tem que fazer parry perfeito pra poder desviar. E quando você desvia, os contra-ataques especiais, eles são mais fortes. É a vantagem dele, tá? Esquivou certinho, ele dá um ataque maior quando você faz o contra-ataque. Fora isso, deixa eu vir aqui, ó, nos Irmãos. Galera, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Deixa eu vir aqui. O que vai ser? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê, 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 cadê? Armadura, ó. Agora, nós temos aqui embaixo uma opção de aparências, aparências, aparências. E eu vou tentar comprar cada uma delas pra poder mostrar pra vocês, ó. São aparências novas, são 13 aparências novas de trajes que nós já tínhamos no game. Então, olha só. Mano, olha que lindo. Ô, louco! Da hora, né? Olha aí. Maluco do céu! Olha isso aqui! Muito brabo! Isso aqui me chamou atenção, na moral. Eu adoro esse traje pelas cores que ele tem e tava faltando um vermelhão mesmo, cara. Agora ficou bonito. Olha aí, hein? Pra todos os gostos, né? Tá aí. Eu vou pegar cada uma delas aqui, mano. Hacksilver pra isso a gente tem, tá ligado? Vamos pegar. Lembrando que pra você entrar no NG+, você só precisa ter terminado o game que já vai aparecer a opção pra vocês, tá? Cara, são 13, galera. 13 é muita coisa. Beleza, pegamos. Mano, mas ainda assim isso aqui continua sendo mais bonito, né? Toma banho, velho. Como isso aqui é bonito demais. Bom, beleza. Vamos voltar aqui. Vem cá. Armadura nova. Galera, a gente tem sim uma armadura nova aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Na verdade, são duas. A primeira... Bom, não. Eu vou mostrar ela por último. Vai. Vamos pegar ela aqui, ó. A armadura que eu quero mostrar a primeira pra vocês. Cadê ela? Tá aqui. Tá vendo aqui? É a couraça de Ares. Galera, a armadura de Ares e a armadura Zeus, ambas estão no game agora, tá? Cada uma com um atributo específico, cada uma com uma vantagem. Lembrando que a armadura de Ares, você consegue aqui, como vocês estão vendo, eu comprar aqui, ó. Olha lá. Tô pegando. Vou até equipar. Eu sei. E vou até melhorar já, ó. Eu tenho um quadril todo cagado de tanto forjar peitoral e braconeira. E você me aparece aqui praticamente com esse rabo sujo de fora. O Brock é irado, mano. Pera aí, cadê? Não vou tentar. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. De Ares. Vou melhorar. Caraca, eu mandei ver, diz aí. Ficou ótimo. Vou deixar já aqui no nível 9. Então vamos lá. Lembrando, a armadura Zeus, né? Eu tava falando, o Brock me interrompeu. Pra vocês pegarem a armadura Zeus, galera, é preciso no NG+, derrotar a rainha das valquírias, Guiná, e fazer alguns resquícios de Asgard no mapa. Feito isso, você consegue a armadura Zeus. Ela não vai estar em loja. Somente a de Ares. E um outro detalhe que eu gostaria de mostrar pra vocês, já aproveitando que a gente tá aqui, é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a parte da cintura. Eu já aproveito e vou melhorando, né, o nível dela pra que vocês possam ver. Tá vendo aqui, ó? Eu vou comprar ela. E vocês sabem... Vocês sabem que nós temos até o nível 9, né? Como nível máximo. Porém, agora, no NG+, o nível máximo aumentou, pessoal. Então, ó, vou aumentar pro nível 8. Caraca! Eu mandei ver. Vou aumentar, ó, o 9... Muito bom. O 9 eu não consigo, porque tá pedindo ali Lingote Asgardiano, né? Mas deixa eu pegar um que eu já upei no nível 9, pra que vocês possam ver o que que acontece agora. Ó. Cadê, 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 cadê você? Aqui. Tá vendo ali embaixo? Eu tenho o 9+, o 9++ e o 9+++. Eu tô falando assim, mas enfim, ó. É o 9+, 9+++, 9+++, 9+++, e o 10, sendo agora o último nível disponível no jogo. Então, agora, você tem mais 4 níveis pra poder subir. Nível 9 ponto, 9++, 9++, e por fim, o nível 10, que é o mais apelão de todos. Eu vou aumentar aqui já pro nível 9+, Ficou ótimo. Ó, e cada vez que você faz isso, você ganha uma moeda. Tá vendo ali, moeda dourada? Vocês viram ali que nós ganhamos uma moeda dourada, certo? Deixa eu ver se eu consigo já aumentar aqui você também. Cadê, 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 cadê? Cara, dá pra aumentar tanta coisa, velho. Essas moedas que vocês viram ali, se eu não estiver enganado, se eu não estiver enganado, essas moedas servem aqui, ó. Não tô enganado não, tô certo. Tá vendo aqui? Em encantamentos, galera, nós ganhamos vários encantamentos novos pra que a gente possa ver, avaliar e analisar se vale a pena tá colocando. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá vendo? São entalhes novos, que a gente pode tá gastando moeda dourada pra poder tá upando e equipando no nosso personagem. Pra conseguir essas moedas douradas, vocês viram ali, é subindo os níveis plus, né? Das armaduras, ó. Depois, deem uma lida no link que eu deixei aqui no comentário fixado, que lá explica com mais detalhes, tá, pessoal? Eu só liguei a câmera aqui, tô gravando pra vocês, mas olha só, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Olha isso, velho. São muitos, são muitos. Dá pra vocês ficarem aqui um bom tempo olhando. É, volta pra cá. Recursos. Aparentemente, nós temos novos recursos também. Verifiquem, tá? Tem bastante coisa, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, olha essa armadura, cara. É muito bonita, né? Na moral, eu achei ela muito, muito, muito bonita. Ó. E agora, e se eu vir aqui? Ah, por que que eu tô aqui? Ah, tem pomos novos também. Deem uma olhada. Tem bastante coisa, galera. Cadê? Não, não, não. Eu ia mexer lá na aparência. Mas, ó. Olha lá, tá vendo ali em cima? Fica marcado, tá vendo? Couraça, diários, nível 9 ponto ponto. E se eu quiser editar a aparência, olha aí. Todos os trajes acima do nível 9, eu consigo colocar aquelas aparências que vocês viram que nós compramos novas, tá? Não só aquelas antigas que nós já tínhamos, olha aí. Como as novas também. Cadê? Cadê? Aquela que eu falei que é bonitona pra caramba. Mas essa daqui também é bonita. Essa é bonita, essa é bonita. Essa daqui, velho. Olha que coisa mais linda. São 13 novas aparências. Olha só, essa daqui, cara. Que é aquela de fogo que a gente comprou. Ela muda de cor. Bastante coisa, né? Legal. E aí, por fim, galera, eu quero mostrar uma outra armadura que eu já comprei, na verdade. Tá? E vocês vão achar ali nos próprios irmãos Hundra como eu acabei de comprar essa armadura aqui que você tá vendo diários. É a armadura espartana, galera. Armadura espartana. Tá vendo aqui, ó? Angústia de Esparta é o seu nome. Basicamente, é o Kratos de peito aberto, cara. Sério. Aqui, ó. Cicatrizes de Esparta. E deixa eu pegar a cintura aqui também. Sofrimento de Esparta. Isso aqui, olha ali. É o Kratos só. Sem nada. Sem nada. E detalhe, como vocês podem ver aqui, ó. Notem ali o nível dela. Ela não tá no nível 1 porque eu quis não upar ela. Não, não. Ela tá no nível 1 porque ela é uma armadura travada. Tá? Esse traje, se é que a gente pode chamar disso, né? Porque, na verdade, é mais um Kratos sem traje, né? Isso aqui faz com que você fique travado no nível 1. Não dá pra upar isso, beleza? E você tenha um desafio realmente significativo. Um desafio realmente maior. Porque aqui, você não tem proteção alguma, cara. Você não tem proteção alguma. E basicamente, o que a gente testou em live, mano, dois golpes do inimigo é morte, tá? Então, se você quer um pouco mais de desafio no game, você tem agora essa versão do Kratos peito aberto, né? O Kratos espartano, pra poder também vestir, né? É estranho falar vestir quando, na verdade, ele tá tirando trajes. Mas, enfim. Vestir esse traje e ter um gameplay ainda mais desafiador, tá bom? Comenta aí o que você achou, se você gostou. Eu tô muito feliz com esse NG+. Podem esperar que a gente vai fazer mais lives no canal. Vamos zerar no NG+. Não sei se tem alguma coisa específica, algum brinde, alguma coisa que a gente ganhe depois que fizer o NG+. Eles não disseram isso no documento, que o link tá no comentário fixado. Eles não disseram. Mas, se tem uma coisa que eles disseram, é que quem não deixar o like nesse vídeo é um vacilão. Então, vai lá. Dá essa força. Deixa o seu like. Ajuda a gente. Se você tá gostando desse vídeo também, fique à vontade pra se gostar. Se inscrever também pra fazer parte, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Comente aí qual deles você mais gostou que eu quero saber. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.